Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre o mestrado e lecionar? Hoje nós vamos falar em cima da pergunta do Charles Ponciano. A pergunta é a seguinte, o mestrado profissional habilita dar aula em universidades? Bom, Charles, na verdade, não só habilita, como é necessário que profissionais que façam mestrados profissionais e doutorados profissionais, ingressa ao exercício da docência e eu já vou falar um pouquinho sobre isso. O que você precisa saber ou levar em consideração, primeiro de tudo? Mestrado, para dar aula no Brasil, ele precisa ser estricto senso. Então, se você está procurando uma pós-graduação e o seu interesse é dar aula, você tem que ver se mestrado profissional está na grade do estricto senso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi algumas especializações no sentido de lato senso usarem o nome mestrado profissional. Então, esse aqui é um tipo de mestrado profissional. Igual o MBA, lembra? Que ele veio com essa ideia, mas depois acabou entrando na categoria do lato senso. O que é lato senso? Lato senso são cursos livres, tá? Eles não são cursos que na cátedra acadêmica vai te impulsionar, vai te habilitar para pesquisa. Eles são cursos livres que te habilitam para atuação no mercado. Falou de estricto senso, você está falando de cursos de pós-graduação dentro da cátedra acadêmica que vai te habilitar para o exercício da pesquisa, ok? Então, vamos lá. Os cursos estricto senso são aprovados no Brasil, são mensurados, são permitidos que eles funcionem pela CAPES. Então, se você tem dúvida aí na sua oferta se o seu curso é estricto senso, lato senso, você pode ir direto no site da CAPES e ver se aquela instituição tem licença para o curso de estricto senso de mestrado profissional. Se o curso for estricto senso, tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico te habilitam a dar aula em faculdade, ok? Então, vamos fechar esse bloquinho de informação. Segundo bloquinho de informação. O que seria, então, se tanto o curso de mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico te habilita a dar aula? O que seria, então, essa diferença, né? Por que tem o nome mestrado profissional e mestrado acadêmico? Vamos lá. O produto final do mestrado acadêmico é uma dissertação. No mestrado acadêmico, como o primeiro, o mestrado, na verdade, tanto acadêmico quanto profissional, é a primeira estradinha para você se tornar um pesquisador, uma pessoa que está inclinada ali à docência e à pesquisa. E no mestrado acadêmico, o interesse, tá? O nome mestrado, o acadêmico, tá? O mestrado acadêmico, o interesse são as profundas discussões teóricas. Então, é normal que você veja uma dissertação de mestrado, um produto final desse programa de mestrado, com dissertações com ampla teoria. Então, você não consegue, ah, eu quero criar um robô articulado para auxiliar donas de casas, por exemplo. Ah, lavar louça, eu quero um robô assim. Então, eu vou entrar no mestrado para fazer isso. Como que funciona no mestrado acadêmico? Você vai ter que buscar fundo, teoria de robótica, explicar cada teoria que você está colocando. Trazer bastante conceito, ver se esses conceitos, se são unânimes, se são diferentes de pesquisador para pesquisador, o que você tem na literatura. Então, você tem como características do mestrado acadêmico muita teoria. O que acontece? A CAPES, tá? O governo, a CAPES, a demanda da sociedade, começou a ver o quê? Beleza. Nós, Brasil, estamos investindo bastante em curso de pós-graduação, estricto senso, porque nós precisamos formar professores. O problema é que grande parte desses trabalhos teóricos não servem para impactar a sociedade imediatamente. Então, começou a ter uma demanda social. Olha, a gente precisa aqui. Cadê? Cadê os mestres? Cadê os professores de faculdade? Cadê esse investimento todo em bolsa que estamos tendo? Vamos agora pensar, então, uma alternativa é criar programas estricto senso, também que a Belitia dá aula, só que o produto final desses programas de mestrado profissional e doutorado profissional deveria ser um produto aplicável. Então, por exemplo, se você está falando de mestrado profissional de educação, a ideia não é aquela teoria, aquela apostila teórica, aquela dissertação teórica. A ideia é que você produza um manual, produza uma metodologia ativa, produza novos instrumentos de sala de aula, produza diretrizes, normatizações. Então, a ideia da existência desse programa, desses programas profissionais, são mais inclinadas a essa produção de produto. Então, tanto é que o nome deveria ser, já vou falar sobre isso também, o nome do mestrado acadêmico, produto final, dissertação, não é tese, é dissertação. O próprio nome já te leva a remeter essa ideia, dissertar sobre alguma coisa. O mestrado profissional ou doutorado profissional, a ideia é produto. Então, um produto que possa ser aplicável, que possa ser utilizado agora. Problema, como todo processo de implementação, como todo processo de modificação, todo processo de mudança traz algumas rejeições, quais são os problemas que a gente encontrava no passado, ainda encontra e ainda vai demorar um pouquinho para haver essa atualização. Beleza, criamos produtos, criamos a ideia, a CAPES lançou, abriu, protocolou, autorizou bastante mestrado profissional e doutorado profissional. Só que, quem são os professores desses programas? Esse professor acadêmico, professor que passou 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos falando de dissertação, passa a atuar nesses programas de mestrado e doutorado profissional. O que acontece? Tem uma diferença. Aí começam as encrencas. Então, assim, embora cada vez menos a gente tenha cenários, a gente está tendo cada vez mais aceitação, compreensão, diferença, os primeiros alunos de mestrado e doutorado profissional sofreram bastante esse choque de realidade, porque o cara entrava pensando em produzir esse produto e aí chegava com exigência acadêmica. Então, eu cheguei a ver dissertação, ou melhor, nem devia se chamar dissertação, mas se chamava dissertação desse mestrado profissional aqui de 200, 300 páginas, porque os professores, além do produto final, querem uma profundidade teórica. Então, até um dos vídeos que eu fiz, teve uma pessoa que comentou, puxa, mas no meu você fala do programa de mestrado profissional como se fosse inferior. Não é inferior, jamais. Só são propostas diferenciadas. Esse mestrado profissional não vai ter teoria? Vai ter teoria, assim como o mestrado acadêmico. Vai ter crédito? Vai ter crédito. Vai ter que participar de congresso? Vai ter que participar de congresso. Vai ter que publicar? Vai ter que publicar. Qual é o grande intuito? É o formato. É esse formato dele com uma característica mais aplicada. Ele é melhor ou é pior que o acadêmico? Nenhum, nem outro. Ele só serve, só serve não, ele só tem uma outra finalidade, de produzir esses aspectos. Então, a diferença de mestrado profissional e acadêmico basicamente é esta. Exige no Brasil, como eu falei, essa implementação. Por que eu falo que você não só habilita para te dar aula um mestrado profissional, como tem um campo enorme surgindo? Porque muitos professores ainda são acadêmicos. E as instituições, o mercado, a CAPES, já tem cobrado. Eu fui numa palestra, eu acho que é uns quatro anos atrás, quatro anos atrás, falando sobre a dificuldade da CAPES de implementar, sobre a dificuldade da CAPES em mensurar. Ela quer produtos, novidades, patentes, diretrizes, produtos práticos desses mestrados e doutorados profissionais, que é justamente isso. Isso é uma demanda da sociedade por coisas que possam ser mais aplicáveis até para o nosso próprio desenvolvimento. É uma das grandes discussões políticas, essa compreensão. Não é dizer que é melhor ou é pior. Isso eu coloco mais uma vez, porque às vezes as pessoas confundem a fala. Eu estou explicando o contexto dos dois. É diferente, não é? A gente precisa de professores teóricos. É necessário que haja teoria para estar embasando a prática. Mas é necessário também que a prática consiga exercer um pouco mais sua atividade, sua criatividade, para gerar uma característica de desenvolvimento para o Brasil. Então, a tendência, agora não, porque nós não teríamos oferta de professores com mestrado e doutorado profissionais para atender as demandas das aulas dos cursos de pós-graduação estricto, senso de mestrado e doutorado profissionais. Mas o ideal, eu acredito que seja a tendência do futuro, é que programas de mestrado e doutorado profissionais deem preferência para professores já formados com essa característica, porque aí você consegue ter uma melhor fluidez nesse desenvolvimento de produto, tá certo? Charles, eu espero ter te ajudado. E não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixe suas perguntas. Com muito carinho, a gente vai produzir aulas, produzir vídeos que ajudam a vocês, que possam ajudar vocês a pensarem um pouco mais, a refletir e entender melhor esse mundo acadêmico, tá certo? Um grande abraço, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho